Vamos conhecer um pouco mais sobre um esporte de inverno que combina velocidade e adrenalina. É hora de falar do Skellen. O esporte nasceu no fim do século XIX a partir do hábito das pessoas de utilizarem trenós como locomoção em regiões montanhosas no inverno. A primeira corrida foi realizada em 1884 na Suíça. Oito anos depois, o inglês conhecido como Mr. Shield apresentou um novo trenó semelhante ao esqueleto humano, o que teria dado nome à nova modalidade esportiva. Diferentemente do bobsled e do luge, o Skeleton, tanto na categoria masculina quanto feminina, disputa apenas a modalidade individual. A estrutura da prova é semelhante ao bobsled. Na largada, o atleta corre entre 25 e 40 metros com o trenó antes de saltar sobre ele e completar a descida. Os atletas competem nas mesmas pistas utilizadas pelo bobsled, com percurso entre 1.200 e 1.600 metros. Vence quem completar a prova no menor tempo. No Brasil, o Skeleton começou a ser praticado nos anos 2000, após o sucesso da equipe brasileira de bobsled nos Jogos Olímpicos de 2002. O país esteve presente nos Mundiais de 2011 com Emílio Estrapasson e de 2015 com Gustavo Henck. No ano seguinte, os jovens Robert Barbosa e Laura Nascimento se classificaram e participaram dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno. Acompanhe mais sobre o Skeleton no site da CBDG www.cbdg.org.br